Mais uma pessoa que fez o L. Você vê aqui a Leandra Leal, olha que barato. Essa é a Leandra Leal. É essa, que faz campanha pro governo Lula, que tá aqui ao lado do Lula comemorando a vitória dele ou participando da campanha eleitoral dele depois de vários escândalos de corrupção. Olha aí, adivinha quem é a nova garota propaganda da L'Oreal? É a Leandra Leal. Eu tava olhando na internet e pessoas conservadoras, mais uma vez atentas a esse mercado, convocaram nas redes sociais um boicote a L'Oreal. Isso na minha casa, ó. Vela, pra mim e pra patroa. Dermage, pra mim e pra patroa. Pantene, pra mim e pra patroa. Stullens, que é do meu patrocinador, né, de transplante capilar. Agora, L'Oreal, você não vê. E L'Oreal ninguém vai ver mais nessa casa aqui.